A que toca só as melhores O próprio operário que ficou ruim de segurar vacilou Vacilou, me tirou de mané, não pisou, vai voltar pra ralé Já tá provado que nunca comeu melado e se lambuz até o pé Vacilou, me tirou de mané, não pisou, vai voltar pra ralé Já tá provado que nunca comeu melado e se lambuz até o pé Era a mãe dela, a irmã dela, a tia dela, a amiga dela, uma cadela e eu só pra sustentar Era uma festa de forró e de seresta e eu olhava pela festa, dava medo de entrar Tudo jogado, cerveja pra todo lado, um cheiro de arroz queimado e ela querendo zoar Mandei embora com a sua ratatunha de chinelo, uma leicunha, vá zoar no lugar, vacilou Vacilou, me tirou de mané, não pisou, vai voltar pra ralé Já tá provado que nunca comeu melado e se lambuz até o pé Vacilou, me tirou de mané, não pisou, vai voltar pra ralé Já tá provado que nunca comeu melado e se lambuz até o pé Parei na tela, montei casa na favela, desfilava com a donzela, que beleza de mulher Lida e guarida, não queria outra vida, era minha protegida, era só meu esse filé Mas que engano, ela foi se transformando, meu dinheiro me estourando, olha onde eu fui parar Com nome sujo, não consigo crediário, é um cobre operário, ficou ruim de segurar, vacilou Vacilou, me tirou de mané, não pisou, vai voltar pra ralé Já tá provado que nunca comeu melado e se lambuz até o pé Vacilou, me tirou de mané, não pisou, vai voltar pra ralé Já tá provado que nunca comeu melado e se lambuz até o pé Era a mãe dela, a irmã dela, a tia dela, a amiga dela, uma cadela e eu só pra sustentar Era uma festa de forró e de seresta e eu olhava pela festa, dava medo de entrar Tudo jogado, cerveja pra todo lado, um cheiro de arroz queimado e ela querendo zoar Mandei embora com a sua ratatunha de chinelo, uma legulha, vá zoar no lugar, vacilou Vacilou, me tirou de mané, não pisou, vai voltar pra ralé Já tá provado que nunca comeu melado e se lambuz até o pé Vacilou, me tirou de mané, não pisou, vai voltar pra ralé Já tá provado que nunca comeu melado e se lambuz até o pé Já tá provado que nunca comeu melado e se lambuz até o pé Já tá aprovado, quem nunca comeu melado se lambuz até o pé Eita mulher covarde, me trocou por outro homem Eita mulher covarde, logo na hora que eu me apaixonei O homem pode ter, né, um dedo que é de pôr na parede Comprar tudo que quiser, só nunca vai saber compreender o coração de uma mulher Quem é você, que vira e mexe e brinca com mais sentimentos? Quem é você, que faz de mim um mamulengo em suas mãos? Quem é você, que me usou e fez de mim seu passatempo? E me deixou feito um refém dessa prisão Agora eu vou buscar em outros braços uma nova saída Vou refazer meu coração e me preparar para um novo amor Você pegou o casado quando me traiu, abri uma ferida Agora eu vou cuidar da minha vida em outros braços procurar calor Você pegou o casado quando me traiu, abri uma ferida Agora eu vou cuidar da minha vida em outros braços procurar calor Eita mulher covarde, me trocou por outro homem Eita mulher covarde, logo na hora que eu me apaixonei O homem pode ter, né, um dedo que é de pôr na parede Comprar tudo que quiser, só nunca vai saber compreender o coração de uma mulher Quem é você, que vira e mexe e brinca com meus sentimentos? Quem é você, que faz de mim um mamulengo em suas mãos? Quem é você, que me usou e fez de mim seu passatempo? E me deixou feito um refém dessa prisão Agora eu vou buscar em outros braços uma nova saída Vou refazer meu coração e me preparar para um novo amor Você pegou o casado quando me traiu, abri uma ferida Agora eu vou cuidar da minha vida em outros braços procurar calor Eita mulher covarde, me trocou por outro homem Eita mulher covarde, logo na hora que eu me apaixonei O homem pode ter, né, um dedo que é de pôr na parede Comprar tudo que quiser Só nunca vai saber compreender o coração de uma mulher O homem pode ter, né, um dedo que é de pôr na parede Nem mete a mão em cumbuca Quem mandou você brincar, de se arriscar, de cutucar A fera covara curta É que nós estávamos bem quietinhos Pra que tu ver mexer com nós Agora aguenta aí, você vai ter que me grunir Só Deus cala a minha voz É dois pra lá e dois pra cá Deixa comigo, eu vim agora Não se incomode com minha vida Pra não esquecer da sua De tanto você falar de rua e de cutucar Já tá no mundo da lua É que talento não se compra E pra quem tem é coisa rara Pode até me copiar que eu não vou me incomodar Respeite as cara Minha pegada é segura E eu sou parada dura Ou seguro de ruer Eu sou água de enxurrada Chuva forte, trovoada E outro igual dá pra nascer E nós não mexemos com ninguém Nem mete a mão em cumbuca Quem mandou você brincar, de se arriscar, de cutucar A fera covara curta É que nós estávamos bem quietinho Pra que tu vem e deixei com nós Agora aguenta aí, você vai ter que me grunir Só Deus cala a minha voz Vai mexer com o que tá quieto Acaba nisso Só pra chatear E lá vou eu de novo Presta atenção Não se incomode com minha vida Pra não esquecer da sua De tanto você falar de ruer e de cutucar Já tá no mundo da lua É que talento não se compra E pra quem tem é coisa rara Pode até me copiar Que eu não vou me incomodar Respeita as cara Minha pegada é segura E eu sou parada dura Ou seguro de ruer Eu sou água de enxurrada Chuva forte, trovoada E outro igual dá pra nascer E nós não mexemos com ninguém Nem mete a mão em cumbuca Quem mandou você brincar E se arriscar de cutucar Fera com vara curta É que nós estávamos bem quietinho Pra que tu vem e deixei com nós Agora aguenta aí, você vai ter que me grunir Só Deus cala a minha voz É, meu Deus Enquanto o papai de sete reabençoou É assim Sabe a chote É, meu Deus 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 Se você pensa que eu vou ficar Marcando o passo pela vida, amor Tá enganada a vida, agora é como eu sempre quis Se você pensa que eu vou ficar Chorando o leite derramado, amor Errou de novo, amor Agora eu canto e sou feliz Se você pensa que eu vou ficar Marcando o passo pela vida, amor Tá enganada a vida, agora é como eu sempre quis Se você pensa que eu vou ficar Chorando o leite derramado, amor Errou de novo, amor Agora eu canto e sou feliz Quem vacilou fui eu Que acreditei em seu carinho Fui enganado, sei Mas resolvi ficar sozinho O mundo é grande, Deus Escreve certo em minha porta Quem sabe é tanto por aí A qualquer hora vem bater Um amor novo em minha porta É apaixonado, é bom demais Se você pensa que eu vou ficar Marcando o passo pela vida, amor Tá enganada a vida, agora é como eu sempre quis Se você pensa que eu vou ficar Chorando o leite derramado, amor Errou de novo, amor Errou de novo, amor Agora eu canto e sou feliz Quem vacilou fui eu Quem vacilou fui eu Que acreditei em seu carinho Fui enganado, sei Mas resolvi ficar sozinho O mundo é grande, Deus Escreve certo em minha torta Quem sabe é tanto por aí A qualquer hora vem bater Um amor novo em minha porta Quem vacilou fui eu Que acreditei em seu carinho Fui enganado, sei Fui enganado, sei Mas resolvi ficar sozinho O mundo é grande, Deus Escreve certo em minha torta Quem sabe é tanto por aí A qualquer hora vem bater Um amor novo em minha porta Oi Tô me esperando Oi Agora é só pra shotear Vamos dançar Pobre do Zé Pobre do Zé Trabalhou que nem jumento E perdeu tudo pra mulher Pobre do Zé Pobre do Zé Além de chifru do liso Pra deixar de ser malé Pode balançar Que a gente vai chatear agora Pobre do Zé Pobre do Zé Pobre do Zé Pobre do Zé Trabalhou que nem jumento E perdeu tudo pra mulher Pobre do Zé Pobre do Zé Além de chifru do liso Pra deixar de ser malé Pobre do Zé, pobre do Zé, trabalhou que nem jumento e perdeu tudo pra mulher Pobre do Zé, pobre do Zé, além de chifrudo, isso pode deixar de ser mané Agora o Zé tá no maior desespero, a mulher tá com dinheiro e o Zé pagando o parto Ao lado dela Zé vivia muito bem, hoje em dia Zé não tem nenhum pau pra dar num gato Pobre do Zé, pobre do Zé, trabalhou que nem jumento e perdeu tudo pra mulher Pobre do Zé, pobre do Zé, além de chifrudo, isso pode deixar de ser mané Pobre do Zé, pobre do Zé, trabalhou que nem jumento e perdeu tudo pra mulher Pobre do Zé, pobre do Zé, além de chifrudo, isso pode deixar de ser mané Tinha moral em todo canto da cidade, agora a realidade é de cortar coração A ex-mulher compra, paga e não quer troco, caixinho pra cor, não é pouco, tome zé do vinho no chão Pobre do Zé, pobre do Zé, trabalhou que nem jumento e perdeu tudo pra mulher Pobre do Zé, pobre do Zé, além de chifrudo, isso pode deixar de ser mané Pobre do Zé, pobre do Zé, trabalhou que nem jumento e perdeu tudo pra mulher Pobre do Zé, pobre do Zé, além de chifrudo, isso pode deixar de ser mané Pobre do Zé, pobre do Zé, trabalhou que nem jumento e perdeu tudo pra mulher Pobre do Zé, pobre do Zé, além de chifrudo, isso pode deixar de ser mané Pobre do Zé, pobre do Zé, trabalhou que nem jumento e perdeu tudo pra mulher Pobre do Zé, pobre do Zé, além de chifrudo, isso pode deixar de ser mané Tinha moral em todo canto da cidade, agora a realidade é de cortar coração A ex-mulher compra, paga e não quer troco Castinho pra cor, não é pouco, toma e zé, dorme no chão Pobre do Zé, pobre do Zé, trabalhou que nem jumento e perdeu tudo pra mulher Pobre do Zé, pobre do Zé, além de chifrudo, isso pode deixar de ser mané Pobre do Zé, pobre do Zé, trabalhou que nem jumento e perdeu tudo pra mulher Pobre do Zé, pobre do Zé, além de chifrudo, isso pode deixar de ser mané Ô, José, levanta essa cabeça, ô, e renda essa porra que a mulher tu faz Eu transformei meu coração num tempo pra guardar você De tanta dor que fiquei cego e não quis ver que nesse mundo ninguém é de ninguém E mesmo assim, eu fui no frente e fui vivendo por viver Não aprendi que é preciso aprender Que o grande amor também se acaba e chega ao fim Meu coração, que foi um far que você deixou em ruína Você foi chuva, tempestade, sol, neblina Deixando em mim a imagem da desolação Tadinho de mim Entre os escombros da saudade que ficou E na certeza da incerteza desse amor Não ficou nada porque nada restou Tadinho de mim Entre os escombros da saudade que ficou E na certeza da incerteza desse amor Não ficou nada porque nada restou Eu transformei meu coração num tempo pra guardar você De tanto amor que fiquei cego e não quis ver que nesse mundo ninguém é de ninguém E mesmo assim, eu fui no frente e fui vivendo por viver Não aprendi que é preciso aprender Que o grande amor também se acaba e chega ao fim Meu coração, que foi um far que você deixou em ruína Você foi chuva, tempestade, sol, neblina Deixando em ruína Deixando em mim a imagem da desolação Tadinho de mim Tadinho de mim Tadinho de mim Entre os escombros da saudade que ficou E na certeza da incerteza desse amor Não ficou nada porque nada restou Oi, e toma sorte Sala pra shortinha Ninguém imagina a saudade que sinto agora Deixei a mulher que eu amo esperando por mim Na estrada só a solidão é minha companheira No volante pensando nela eu canto assim Vai caminhão, vai rodando, não pare pra nada Que a velocidade não tem mais parada Eu ouço no rádio a mesma canção Nos braços da mulher que amo essa melodia Na minha partida a gente ouvia Que ficou gravada no meu coração Vai caminhão, vai rodando, não pare pra nada Que a velocidade não tem mais parada Que a velocidade não tem mais parada Eu ouço no rádio a mesma canção Nos braços da mulher que amo essa melodia Na minha partida a gente ouvia Que ficou gravada no meu coração Eu sei que ela espera sorrindo a minha chegada Eu toco a buzina, eu piso no acelerador Anuncio que estou chegando, ela vem pra janela Que a velocidade não tem mais parada Os seus olhos já estão brilhando de tanto amor Vai caminhão, vai rodando, não pare pra nada Que a velocidade não tem mais parada Eu ouço no rádio a mesma canção Nos braços da mulher que amo essa melodia Na minha partida a gente ouvia Que ficou gravada no meu coração Vai caminhão, vai rodando, não pare pra nada Que a velocidade não tem mais parada Eu ouço no rádio a mesma canção Nos braços da mulher que amo essa melodia Na minha partida a gente ouvia Que ficou gravada no meu coração Ninguém imagina a saudade que sinto agora Deixei a mulher que eu amo esperando por mim Na estrada só a solidão é minha companheira No volante pensando nela eu canto assim Vai caminhão, vai rodando, não pare pra nada Que a velocidade não tem mais parada Eu ouço no rádio a mesma canção Nos braços da mulher que amo essa melodia E ficou gravada no meu coração Vai caminhão, vai rodando, não pare pra nada Que a velocidade não tem mais parada Eu ouço no rádio a mesma canção Nos braços da mulher que amo essa melodia Na minha partida a gente ouvia E ficou gravada no meu coração Oi, ha! A gente namorou de um golpe ou outro Em pouco tempo de namoro sem usar camisinha Se ninguém gostava e o que aconteceu O que foi que deu, ela ficou barrigudinha Ai, 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 foi uma escapadinha Quem será o culpado se ficou barrigudinha Ai, 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 foi uma escapadinha Quem será o culpado se ficou barrigudinha Era um beija-beijo, um rela-rela no forró Depois embaixo do lençol ela ficava suadinha E nessa história de ficar eu fui ficando Cuidado que entendi é tanto uma escapadinha Ai, 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 foi uma escapadinha Ai, 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 foi uma escapadinha Ai, 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 foi uma escapadinha Quem será o culpado se ficou barrigudinha Ai, 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 foi uma escapadinha Ai, 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 foi uma escapadinha Ai, 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 foi uma escapadinha Quem será o culpado se ficou barrigudinha A gente namorou e entre um golpe ou outro Pouco tempo de namoro sem usar a camisinha Sem ninguém gostar, viu o que aconteceu? O que foi que deu, ela ficou barrigudinha Ai, 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 foi uma escapadinha Quem será o culpado se ficou barrigudinha? Ai, 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 foi uma escapadinha Ai, 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 foi uma escapadinha Ai, 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 foi uma escapadinha Quem será o culpado se ficou barrigudinha? Era um beijo, beijo, relar, relar no forró Depois, embaixo do lençol, ela ficava suadinha E nessa história de ficar, eu fui ficando Cuidado quem tiver dando uma escapadinha Ai, 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 foi uma escapadinha Ai, 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 foi uma escapadinha Ai, 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 foi uma escapadinha Quem será o culpado se ficou barrigudinha? Ai, 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 foi uma escapadinha Ai, 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 foi uma escapadinha Ai, 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 foi uma escapadinha Quem será o culpado se ficou barrigudinha Affiliado A filha Alô, vaquerão É sobra choteado, vaquerão Eu acho que essa donzela Me deixou alucinado Vivo louco, apaixonado Bebendo e pensando nela Tanto que eu gosto dela Ela nem liga pra mim E hoje em dia eu vivo assim Gritando pro mundo inteiro Duvido ter um vaqueiro Apaixonado igual a mim Eita, vaqueramba! É como viver apaixonado! Nosso amor foi tão bonito Depois foi tudo acabado Quando vejo outro a seu lado Meu coração fica aflito Eu olho pro infinito Minha esperança é sem fim Ela deu desprezo a mim Não fiz amor verdadeiro Duvido ter um vaqueiro Apaixonado igual a mim Eu já fiz até promessa Não quero outra meu ato Meu coração tá fechado Outro amor não me interessa Na vida não tenho pressa Minha esperança é sem fim Mas se ela voltar pra mim Eu me perdoo ligeiro Duvido ter um vaqueiro Eu acho que essa donzela Me deixou alucinado Vivo louco apaixonado Bebendo e pensando nela Tanto que eu gosto dela Ela nem liga pra mim Que hoje em dia eu vivo assim Gritando pro mundo inteiro Duvido ter um vaqueiro Apaixonado igual a mim Música 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 E vamos chatear, e matar saudade Eu queria saber o que faço e agradar o mundo Se preciso da murro e ponta de faca ou não Se não devo parar os meus passos à veira do abismo Para ter um estátua na praça, ele era tão bom Não queria saber dessa dor que eu sinto por ela Porque sei que ela vive enganada nos braços de alguém Que não sabe nem pensa que um dia eu pulei a janela E amei apressado pensando que logo eu te vejo Da vida não é de nada, do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos, ninguém é ninguém Da vida não é de nada, do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos, ninguém é ninguém Se me vejo parado pensando nas coisas do mundo Eu às vezes duvido que o povo tem a voz de Deus É que o homem às vezes se sente mais realizado E ao invés de dizer parabéns, ele fala Coitado Da vida não é de nada, do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos, ninguém é ninguém Da vida não é de nada, do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos, ninguém é ninguém Eu queria saber o que faço e agradar o mundo Se preciso dar um encontro de faca ou não Se não devo parar os meus passos à beira do abismo Para ter uma estátua na praça, ele era tão bom Não queria saber dessa dor que eu sinto por ela Porque sei que ela vive enganada nos braços de alguém Que não sabe, não pensa que um dia eu pulei a janela E amei apressado pensando que logo ele vem Da vida não é de nada, do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos, ninguém é ninguém Da vida não é de nada, do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos, ninguém é ninguém Da vida não é de nada, do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos, ninguém é ninguém Da vida não é de nada, do jeito que a vida vem Da vida não é de nada, do jeito que a vida vem Só você pra me fazer sofrer assim Só você pra não ter nem pena de mim Só você que faz comigo o que bem quiser Me machuca a hora que você bem quer Se o que sinto por você chegar ao fim É você quem vai sofrer chorar por mim Eu te juro que também não vou ligar Quando ver você sofrer, você chorar Meu amor, não faz assim comigo não Lembre que você também tem coração Meu amor, pense no que você me faz Pra não me pedir perdão tarde demais Meu amor, não faz assim comigo não Lembre que você também tem coração Meu amor, pense no que você me faz Pra não me pedir perdão tarde demais Só você pra me fazer sofrer assim Só você pra não ter nem pena de mim Só você que faz comigo o que bem quiser Me machuca a hora que você bem quer Se o que sinto por você chegar ao fim É você quem vai sofrer chorar por mim Eu te juro que também não vou ligar Quando ver você sofrer, você chorar Meu amor, não faz assim comigo não Lembre que você também tem coração Meu amor, pense no que você me faz Pra não me pedir perdão tarde demais Meu amor, não faz assim comigo não Meu amor, não faz assim comigo não Lembre que você também tem coração Meu amor, pense no que você me faz Pra não me pedir perdão tarde demais Castiga! Dona luz A festa tava boa na casa do velho Inácio Não havia embaraço, todo mundo a balançar O sanfoneiro na sanfona castigando E machucando os oito em baixo sem parar O velho Inácio que era o dono do salão Fazia exibição para o povo apreciar E todo mundo quer endivitar o velho Porque o velho era um varão no balançar Todo mundo balançava com o velho Todo mundo com o velho a balançar Já era madrugada e o forró continuava e de todo canto chegava A gente para apreciar o balançar O balançado que o velho nós fazia Ninguém podia ficar olhando sem dançar Mas de repente apagar o avião Foi cair da escuridão e começar a reclamar Porque queriam ver o que o velho fazia Porque o velho era um varão no balançar Todo mundo balançava com o velho Todo mundo com o velho a balançar A festa dava boa na casa com o velho Inácio Não havia embaraço todo mundo a balançar O sanfoneiro na sanfona castigando E machucando os oito em baixo sem parar O velho Inácio que era o dono do salão Fazia exibição para o povo apreciar E todo mundo querendo imitar o velho Porque o velho era o maior no balançar Todo mundo balançava com o velho E todo mundo com o velho a balançar Já era madrugada e o forró continuava e de todo canto chegava A gente para apreciar o balançar E todo mundo com o velho a balançar E todo mundo com o velho a balançar Segura aí, ó A rosa vermelha é do bem querer A rosa vermelha é do bem querer A rosa vermelha e branca eu e de amar até morrer Olê mulher rendeira, olê mulher renda A rosa vermelha é do bem querer A rosa vermelha é do bem querer A rosa vermelha e branca eu e de amar até morrer A rosa vermelha é do bem querer A rosa vermelha e branca eu e de amar até morrer A rosa vermelha é do bem querer A rosa vermelha e branca eu e de amar até morrer A rosa vermelha é do bem querer A rosa vermelha e branca eu e de amar até morrer Olê mulher rendeira, olê mulher renda Tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a navegar A namorar, a navegar Na água dessa fonte que tá sempre a cantar Sempre veloz a correr e a fazer chuá chuá Água mono e pedra dura, tanto bate até que fura Até que fura, mas o meu barco você tem que navegar Que navegar, pra navegar A navegar sempre é preciso, mas viver não é preciso O meu amor vamos remar Contra a maré e contra tudo que vier Entre a cruz e a espada não fico desesperada Muitas flores vou te dar Olê 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 olá Entre a cruz e a espada não fico desesperada Muitas flores vou te dar Olê 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 olá Entre a cruz e a espada não fico desesperada Muitas flores vou te dar A rosa vermelha é do bem querer A rosa vermelha e branca eu hei de amar até morrer A rosa vermelha e branca eu hei de amar até morrer A rosa vermelha e branca eu hei de amar até morrer A rosa vermelha e branca eu hei de amar até morrer Aqui o sol nasce primeiro e tão desinivido E a lua exibe um estrelato com tanta beleza Que até o algodão se encontra e já vem colorido Exibições inexplicáveis da mãe natureza Aqui até os dinossauros fizeram morada E a gente pôde ao som do Jackson Bandeira Ouvir a voz que na bandeira ficou estampada Dar frutos que o tempo e a história não vão apagar Eu sou da Paraíba é mil esse lugar A cara desse povo tem a minha cara Tem canto de beleza que me faz sonhar Lugar tão lindo assim pra mim é joia rara Que bom estar no ponto mais oriental Astrologicamente ser um ariano E lá como um Augusto tão angelical Eu sou muito feliz Eu sou paraibano Aqui o sol nasce primeiro e tão desinivido E a lua exibe um estrelato com tanta beleza Que até o algodão se encontra e já vem colorido Exibições inexplicáveis da mãe natureza Aqui até os dinossauros fizeram morada E a gente pôde ao som do Jackson Bandeira Ouvir a voz que na bandeira ficou estampada Dar frutos que o tempo e a história não vão apagar Eu sou da Paraíba é mil esse lugar A cara desse povo tem a minha cara Encanto de beleza que me faz sonhar Lugar tão lindo assim pra mim é joia rara Que bom estar no ponto mais oriental Astrologicamente ser um ariano E lá como um Augusto tão angelical Eu sou muito feliz Eu sou paraibano Eu sou muito feliz Sou paraibano Eu sou muito feliz 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 Eu sou muito feliz